Bora montar aqueles enfeites lá, com as coisas novas? Vamos! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada, galera, tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais, os links dela também estão na descrição. Siga lá! Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Não esquece, porque tem muita gente esquecendo e também não esqueça de compartilhar para estar ajudando esse canal. E se inscreva se você chegou agora e ative esse sininho que está aparecendo para vocês, tanto no celular quanto no computador, porque só assim o YouTube estará estregando os vídeos para vocês. Bom, galera, eu e a gordinha estamos esperando aqui o que mesmo? Um Uber? Sim, para ir na minha terapia. Isso. Só uma coisa, gordinha, que eu quero conversar com os nossos amigos e pessoas novas que estão no canal, ou pessoas que não entendem. Muita gente pergunta por que eu te chamo de gordinha e por que você me chama de gordinho, e pessoas acham que eu te chamo de gordinha porque eu quero te chamar, porque eu te acho gorda. É por quê, Pei? Me explica, por favor, para as pessoas. Então, sempre foi nossa piada. Nós adoramos falar gordinho e gordinha como uma expressão de carinho e amor. Eu chamo ele de gordinho, de fofo, de bochechudo. Eu chamo ela de gordinha, de gordola, gorducha. Gordila. Gordila e por aí vai. É nosso carinho. Eu amo. Nós já conversamos sobre isso. Eu já falei que eu gosto. Para mim, isso tira um pouquinho do meu medo de ser gorda, entendeu? Porque toda mulher tem medo de ser gorda. E eu quero brincar com isso, para não ficar me sentindo mal por causa do meu peso. Então, isso está definido. Já está explicado. Meu gordinho. Minha gordola. Bom, gente. Vamos esperar aqui o Uber, que a gente vai para a terapia. E depois vamos na GameStop mostrar os preços. E amanhã vamos montar todo o enfeite lá de casa. Vocês vão ver tudo com a gente, demorou? É nóis. Chegou o Uber. Tchau, 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 tchau. Olha só quem chegou, Aziz. Ah, vamos lá. Galera, estamos saindo aqui da terapia. Sim. E agora vamos direto para GameStop. Se embora? Vamos. Se embora? Se embora? É, se embora. Ei. E aí, gordinha? E aí? Galera, a gente não conseguiu gravar lá dentro. Não. Aparentemente, a empresa toda, o GameStop, tem uma política oficial de que você tem que ganhar a promoção do gerente do seu distrito para saber se você pode gravar dentro da loja ou não. Lembrando que a gente já conseguiu gravar outras vezes. Porque ninguém percebeu. Não. Fica a dica, assim, uma dica minha, assim, de coração. Não perguntem se pode gravar. Sai gravando. E aí? Se pediram para parar, você para. Mas se não perceberam, ninguém vai saber. Não faz mal a ninguém. Eu fui meio burrinho. É. De ter perguntado. Nós temos um ditado em inglês. É mais fácil pedir perdão do que permissão. Exatamente. Bom, a gente não sabe o que vai fazer agora. Você vai para casa. Mas a gente já volta, né? Sim. Bochecha. E aí, gordinha? E aí? Pô, galera, a gente está vindo para casa, né? E de repente a gente viu uma coisa muito interessante. Sim. Galera, a gente está onde, gordinha? Não assistimos em Parthenon. Não assistimos em Parthenon. A gente veio em alguns vídeos atrás, eu não lembro qual é o número do resumo. E gravamos lá dentro tudo de dia. Sim. E como é a época agora de Natal, a gente vai mostrar para vocês como que estão as luzes. Sim. Porque a noite ele fica todo iluminado, né? Sim. E está super bonito. Super bonito. Provavelmente vocês não vão ver a gente, só vão ver o negócio porque está bem escuro ali. Esse é o ponto, é escuro e mostrar somente as luzes. Vamos mostrar para eles? Vamos. Galera, olha isso. Que bonito, né, baby? Super bonito. É época de Natal, né? Então eles enfeitam no estilo natalino. Olha só, galera. Vocês não estão vendo a gente ir, não estão vendo. Lá, 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 lá. A Abby está fazendo careta, um monte de careta, vocês não estão vendo. E a gente recomenda vocês virem aqui, visitar esse local porque é muito legal lá dentro. Né, baby? Sim, é super bonito. Lá dentro é impressionante, só isso que eu posso dizer. E ninguém está te vendo, baby, e agora? Estou aqui. Da hora, né, gordinha? Da hora. Vocês gostaram, galera? Gostaram? A gente gostou bastante de ter vindo aqui. E de repente a gente passou naquela avenida ali, que é bem grande esse parque, galera. O Santino Park. Se vocês não conhecem, quando vieram em Neste, eu venho visitar. Sim, é um dos melhores lugares turísticos dessa cidade. Sim. E outra coisa rapidinho que eu vi pessoas mandando, assim, mensagens pra gente, vi comentários. Por que que a gente não gravou algo sobre o acontecido da Chapecoense, lá do time do Brasil? Primeiro porque a gente ficou bem triste, tá? Fiquei bem triste mesmo. Eu fiquei acompanhando a madrugada inteira o que aconteceu. Eu chorei. Eu realmente, eu chorei muito porque a ideia de que pessoas tão novas, com tanta energia e entusiasmo pela vida, perderam suas vidas. Não são jogadores? Sim, jornalistas, gerentes, tantas pessoas. Pessoas inocentes. A gente não quis fazer vídeo porque, mano, a gente não quer ganhar, nem monetizar vídeo com imbope, nem ganhar inscritos com isso, entendeu? Eu sei que tem muitos youtubers que fizeram, tem uns que fizeram vídeos muito bons, homenageando. Sim. Mas a gente não fez e fica aqui nossos pêsames e força pra todos os familiares ou pessoas que assistem a gente, tem amigos que são amigos deles. Que a gente também aqui tá de luto, galera. A gente tá bem de luto também. Eu acho que essa tragédia realmente chocou o mundo. Nosso país, meu país, os Estados Unidos, estão em choque por causa dessa tragédia. O mundo inteiro está olhando para o Brasil e está de luto com vocês. Exatamente, galera. Foi bem triste. E é isso. É por isso que a gente não fez o vídeo. E agora a gente vai pra casa, descansar e amanhã é dia de montar toda aquela coisa de Natal, árvore e tudo mais. Demorou? Vamos pra casa. Vamos. Tchau. Tchau. Tamo aqui hoje, galera. Agora vocês viram aí que a gente veio trazer a árvorezinha antiga, né? Sim. Explica por que a gente jogou no lixo e não deixar aqui porque de repente alguém quer pegar e tal. Porque não está funcionando. Está com problemas. As luzes não estão funcionando. Eu não quero dar uma árvore quebrada pra alguém. Até poderia deixar aí pra pegar porque aqui em condomínio fechado você pode deixar normalmente. Não tem problema nenhum. Você pode pegar também se quiser. Mas a gente decidiu dessa vez não deixar, né, gordinha? Exatamente. Bom, tamo indo pra casa. Bora montar aqueles enfeitos lá com as coisas novas? Vamos. Então simbora, molecada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu achei tudo lindíssimo. Realmente, eu amo o Natal, amo o enfeite de Natal, eu amo tudo que tem a ver com essa data. Sério, gente, é assim, tipo, aqui, vou ser bem sincero, eu no Brasil não tinha tanto esse espírito natalino. Aqui, parece que tem um pouco mais. Sim, aqui todo mundo ama o Natal, praticamente todo mundo. É impossível morar aqui sem pegar um pouquinho desse espírito do Natal. Sim, galera, não é porque eu tô criticando o Brasil, nada, eu amo o Brasil, mas o que eu senti aqui em dois anos, eu não senti em 28 no Brasil. Claro, com a minha família foi muito bom, tipo, sim, mas o espírito de todo mundo na rua, tipo, sabe? É diferente, com a família é praticamente a mesma coisa, mas com o povo aqui e tal, é bem diferente. Talvez seja por causa de mim também, porque eu amo o Natal e eu acho que você tá pegando isso de mim, não é? Talvez, mas vamos aguardar, galera, aí os próximos vídeos. Vai ter muita coisa além do Natal aí, vai ter também o Natal com muitos presentes. Pra mim? Sim, pra mim também que eu sei. Não esqueça de deixar o like, compartilha a favorita e também deixe seu comentário se você assistiu aqui com qual hashtag? Hashtag Arvorinha de Natal. É, árvore de Natal. Como o papai e o labudinho, como você. Pois é. Até o próximo vídeo, tamo junto. Me estrago. E tchau! Tchau!